Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. Ei, está demorando? Você está murmurando? Você está blasfemando? Você está indagando? Você está questionando a Deus por quê? Não está demorando. Deus está te lapidando, Deus está te forjando. Como o povo fazia com Moisés. No caso, eles demoraram 40 anos para sair do deserto, porque eles só reclamavam, Deus mandava manar, eles reclamavam. Deus mandou água, tirou água da rocha e deles reclamavam. Quem atrasa a bênção somos nós. Portanto, você precisa fazer o seguinte, parar de reclamar, parar de murmurar, parar de questionar. Antes de tudo, aceite o que Deus quer. Deus está te lapidando, está te forjando, está te projetando para uma grande obra em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e não se esqueça. Você é o principal mentor, digamos assim, dessa sua bênção não ter chego ainda. Portanto, pare de murmurar, pare de blasfemar, comece a adorar, glorificar e aceitar o que Deus quer. Fique na paz do Senhor. Amém. Fique na paz do Senhor.